Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Creuza, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje é um vídeo de vendas. Vou mostrar um pouquinho do que nós temos aqui disponível para venda, né? Temos gibifloras maravilhosas ali, mas nem todas eu tenho muda ainda, tá? Porque eu mesmo que cultivo elas, né? Então vocês sabem que a gente tira uma, duas mudas. Agora que está vindo as hastes florais é que vou ter mais muda para o próximo semestre aí, acredito, né? Mas por enquanto eu tenho muda de algumas. Aí eu vou mostrar para vocês. Eu tenho muda da híbrida laranja. É uma planta muito bonita, que fica lindona. Quem me acompanha aí já viu ela nos vídeos. Ela fica lá em cima, disposta no sol e na chuva. Uma característica das gibifloras é que elas são muito resistentes ao cultivo. Essa é a matriz da híbrida de laranja. A outra está enorme, enorme. Não vou lá hoje mostrar, mas já mostrei em vários vídeos aí. Elas são muito resistentes à chuva, ao sol. A gente está com 15 dias de chuva aqui em Minas e elas estão aqui, ó. Firme e forte aqui no meu cultivo, aqui no sol e na chuva. Elas estão com esses branquinhos é que eu passo um fungicida nelas, né? Quem me acompanha aí sabe que eu uso fungicida. Entre as gibiflora eu tenho a maúna, ó, que muda linda também. Temos a Hakuho, Pretty Pride, Rainai Kada. Tem uma híbrida de Mona Lisa, que ela é muito bonita. Vou pegar uma muda aqui pra vocês verem e vou mostrar a matriz, ó. Essa é uma híbrida de Mona Lisa. Olha a matriz dela, que coisa linda. Olha que maravilhosa que ela é. Então, entre outras aqui, tem bastante aí no catálogo. Pra comprar comigo é muito simples, né? Vocês já sabem, é só me chamar aí. Eu deixo o link aqui no primeiro comentário do vídeo. Outra planta que é uma híbrida bem bonita é essa, ó. Ó, fica gigante também. Tem muda que já está até com haste. Então, vamos lá. Pra comprar comigo, você me chama no WhatsApp, eu envio o catálogo, tá? Eu envio todas as segundas-feiras, eu envio pra todo o Brasil. Porém, nessas semanas de chuva, se tiver passando de mais de uma semana pra envio, eu não estou mandando, tá? Então, até uma semana, até sete, oito dias eu tô enviando. Mais do que isso, eu tô achando um pouco arriscado, por conta que o tempo está muito úmido. Olha esses Ione QI, que lindos que tá, gente. E a muda vai assim, ó. Cheia de rudinhas em volta já. Você pode pagar por PIX, depósito na casa lotérica, que eu tenho conta na caixa. Pode pagar por transferência. Pode pagar pelo cartão de crédito, pelo mercado pago ou PicPay. Aí eu envio o link pra você, tá? Pra ficar mais fácil, pra você identificar aí no catálogo o que fica gigante, eu coloquei na frente de cada planta que fica gigante o nome de gibiflora. Porque aí eu coloquei esse nome escrito gibiflora na frente, entre parênteses. Porque muita gente me pergunta, ah, qual que cresce muito? Qual que não cresce? Porque a gente compra mudinha assim pequena, né? Essa é uma racurroa, ó. É uma planta que fica bem grande também no cultivo aí com o tempo. Então, eu coloquei lá entre parênteses escrito gibiflora. Então, toda plantinha que você vê lá escrito gibiflora, você vai ver que mesmo a muda pequena, ela vai ficar grande, né? Ela vai ficar de um porte grande, bem maior. Ó, essa aqui é uma híbrida de mandala, gente. Ela tá linda, ela já tá até com hacho floral. Ela vai dessa forma aqui. Eu só tenho um exemplar dela. Aqui eu tenho uma planta que é bem bonita também. Ela é bem barato. É a rainaicada, ó. Olha que linda que ela tá. Os valores estão todos lá no catálogo, é que eu não lembro todos agora. Mas, se não me engano, essa planta aqui tá 12 reais. Ó, é uma rainaicada. Ela fica muito bonita. Ela dá muita muda. Olha, tem uma que já tá até com hacho floral. Ah, e pra quem não sabe ainda, eu tô em Minas Gerais, tá? Minha cidade chama Monte Santo de Minas. Então, eu envio por transportadora, tá? E também pelos correios só pra Minas Gerais. Fora de Minas Gerais, eu só envio por transportadora. Uma planta bem bonita que tem aqui também é a suloa, ó. Ela fica gigante, gente. Fica linda. Quem me acompanha aí já viu ela nos meus vídeos. Essa daqui também é uma enxeveria muito linda. Ela fica bem mais colorida. Se não me engano, acho que é monserrat. Ah, eu não lembro o nome agora. Essa daqui é uma híbrida de lútila com rúbela. Eu só tenho uma muda dela disponível. Ela tá no pote 9. Mas já passou do pote 9, ó. Prolífica assim, ó. Vazinho cheio, ó. Vai dessa forma, viu, gente? Todas as rosetinhas. Olha que linda que tá a prolífica. É uma enxeveria. Ela é menorzinha, né? Mas fica linda porque enche o vazinho. Tenho muitas antíquas, ó. Antíquas dá muita muda. É uma planta bem prolífica e bem bonita. Quem gosta das rosadinhas, eu tenho assim a óleo, ó. Só tem uma unidade de resto. Tá na cuia 13. Olha que linda que tá essa óleo. A Pretty Pride eu disponibilizei em dois tamanhos. Ela tem assim no pote 9. E ela tá aí no pote 11, que tá bem grande. Ó, crispeite eu tenho assim, ó. Ela tá plantada num pote 11. Então ela não tá tão pequena. A Chiveria Draco tem uma de resto, porque as outras já foram vendidas. Uma de bifloria linda, que fica gigante. É essa daqui, gente. After Glow. Tem uma muda só disponível no pote 11. Ó, nós temos Calanchoy Vivian. Chiveria Pálida. Calanchoy Vivian perdeu um pouco a coloração. Senésio Azul. Pink Butterfly. Dike Vader. Tá em pleno desenvolvimento, ó. Essa daqui tem até duas cabecinhas. A Jade Varegata voltou pro catálogo, né? Que ela tinha acabado. Mas tá toda enraizada já. Essa daqui é uma novidade aqui, ó. Uma Echeveria Pruperdrin. Acho que é assim que fala. Olha que linda que é, gente. Só tenho duas disponível. Essa é a Prit Pride no pote 11, ó. Olha como ela tá bem grandona. Dá até pra já decapitar. Quem gosta de ter mudinhas. Cactus também, né? Quem gosta de cactus. Eu tenho aí. Tenho essa cristata. Tenho esse aqui que é o... Ah, eu não sei o nome dele, não. Esqueci agora. Olha que lindo esse. Olha. Esse é... Olha a matriz dele. Que lindo. Tá. Então, tem vários cactus aqui. Tenho esse aqui da flor branca, ó. Esse aqui. Dá uma flor branca. Tem uns aí que eu já coloquei as flores, tá? Qual que é a flor que dá aí? Ah, vou mostrar também umas uérnias que eu tenho disponível. Tenho muda dessa, ó. Essa é a florzinha, ó. Ah, essa florzinha murchou. Queria mostrar pra vocês, mas lá no catálogo tem a cor da flor. Olha, essa daqui já tá até com flor. Olha que gracinha que é. Uma estrelinha. Tenho variegata também. Aí, no catálogo tem várias. Tem as... A cor da florzinha e a foto. Tem a esta pelha, né? Esta pelha amarela, esta pelha roxa. Então, é isso, pessoal. Vou ter que parar, porque a chuvinha tá começando de novo. Mas, eu espero vocês lá no meu WhatsApp. Eu envio o catálogo sem compromisso. Pode me chamar lá, tá? Que eu teria um enorme prazer em atender vocês. Se você gosta das plantinhas, se você cultiva, Tem uma amiga aí que também gosta. Envia esse vídeo pra ela. Pra ela me conhecer. Pra ela curtir meu canal aí. Mesmo que ela não compre, ela deixa o like. E você também. Deixa o seu like aí pra me ajudar, tá? E compartilha aí com seus amigos. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.